Eu moro no Paraná e eu não tenho o costume de comer cuscuz. Bom, minha família não tinha. A primeira vez que eu experimentei cuscuz foi em Fortaleza, quando fui apresentar uma peça de teatro e eu deveria ter uns 15 anos. Aí, agora que tem minha casa própria, eu resolvi comprar uma cuscuzeira. Eu não sei como que faz aí, gente, da região norte, nordeste, pessoal que adora cuscuz, que eu acho maravilhoso. É outro tipo de farinha, né? Comenta, porque o que a gente usa é essa aqui, ó. Eu coloquei a farinha aqui, vou colocando um pouquinho de água. Eu gosto de fazer com o garfo mesmo. E aí você hidrata, né? É isso, gente. Você hidrata. O que eu faço aqui? Tempere, coloco tudo que eu gosto. Sal, pimenta, orégano, páprica. Faço assim. E deixo aqui. Faço assim, ó. Deixei ela prontinha aqui em uns 10 minutinhos, hidratando. E eu comprei essa cuscuzeira na Amazon, bem pequenininha, gente. Aqui embaixo vai a água, que já está esquentando no fogão de indução. E aqui em cima eu coloco o cuscuz. E aí, a primeira vez eu apertei. Não pode apertar, né? Tem que deixar mais soltinho. E agora é só esperar cozinhar. Depois de 10 minutinhos, o cuscuz está pronto. Tchau, tchau, tchau.